Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Você, apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Traga sua atenção para si. Para o seu corpo. Para este momento. O externo desaparece gradativamente. Porque agora você não precisa mais dele. Enquanto se prepara. Perceba a sua respiração. Isso. Muito bom. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar. Que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando. Expirando. Isso. Inspirando. Expirando. Uma respiração cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Muito bom. Perceba o movimento da sua respiração. O movimento do seu tórax. Do seu abdômen. Inspirando. Inspirando. Expirando. Expirando. Ótimo. Este é o seu momento. Nada mais existe. Apenas você. E esse observar-se. Isso. Perceba o caminho da sua respiração. Perceba o caminho da sua respiração. O ar que entra e que sai. O ar que entra e se espalha aí dentro. O ar que entra e se espalha aí dentro. Levando energia. Levando vida para cada pequena parte aí dentro. Cada tecido. Cada órgão. Cada célula. Energia. Vida para cada átomo. Cada partícula do seu organismo. Uma consciência corporal. Cada vez mais ampla. Muito bom. Inspirando. Expirando. Profundo. Profundamente. Conectando-se com o seu corpo. Conectando-se com a sua mente. Agradáveis sensações que se espalham suavemente. Que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo. Isso. Perceba o seu corpo repousando. Como é bom deixar-se levar com suavidade. Com delicadeza. Com leveza. Agradáveis sensações de relaxamento. Conforto. Conforto. Bem-estar. Segurança. Apenas perceba. Mais e mais profundamente. Muito bom. Seu corpo relaxa. Seu corpo relaxa. Relaxa gradativamente. Perceba os diferentes ritmos do seu corpo. Perceba o ritmo da sua respiração. Um ritmo natural. Um ritmo natural. Tranquilo. Um ritmo tão natural para o seu corpo. Perceba seu ritmo cardíaco. O ritmo natural do seu coração abater. Pulsando. Um pulsar que te conduz para um contato cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo com o seu corpo. O corpo que relaxa ao ritmo do fluxo sanguíneo. Os fluidos a circular por todo o seu corpo. Fluindo como deve fluir. Levando energia por todo o seu organismo. Mantendo o seu corpo aquecido. Vivo. Saudável. Ritmos que se somam. Se multiplicam. O ritmo dos seus pensamentos. Que se dirigem para diferentes direções. Diferentes ritmos coexistindo em seu corpo. Ritmos que te conduzem para um relaxamento profundo. Profundo. Muito bom. Muito bom. Esse instante é dedicado ao seu mundo interno. É essa intimidade que começa a ser desenhada. A intimidade de estar só com sua consciência. A intimidade de estar acompanhado dos seus próprios pensamentos. De tudo o que te torna único. Seu jeito de ser e de pensar. Sua forma de agir e se comportar. Permita-se a essa viagem ao seu mundo interno. Uma jornada que te conduzirá para lugares talvez inesperados. Lugares que darão a possibilidade de um conhecer um pouco mais sobre você. Lugares que até mesmo desconhecia. Mas que pode desbravar. É tempo de se autoconhecer. Para se autodominar. Sua mente agora é o seu refúgio. Seu santuário. É o lugar onde quer e precisa estar. Permita-se a esse aprofundamento. Um contato cada vez mais próximo com o que a sua mente guarda para você. Permita-se. Permita-se. Profundamente. Preencher e apagar. O que pode ser preenchido. O que pode ser apagado. Novas habilidades serão preenchidas em sua mente. Há eventos que talvez queira deixar no passado. Apagar. Pensamentos que não deseja mais pensar. Sentimentos que não deseja mais sentir. Preencher. Preencher e apagar. O que deseja ser preenchido em seu mundo interno. Preencher-se de novos recursos. De novas aprendizagens. Conteúdos que preencherão espaços vazios aí dentro. O que há muito deseja e quer fazer agora. Quer colocar em prática agora. Instrumentos que abrirão espaços novos. Eliminando o que já não tem mais utilidade. Substituindo o antigo pelo novo. Preencher e apagar. Sua mente saberá o que fazer. Saberá em que momento preencher. Em que momento deve apagar. Permita-se. Permita-se. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Você tem a capacidade de transformar seus pensamentos. Transformar suas sensações físicas e emocionais. Transformar suas atitudes frente ao real. Você possui capacidades que talvez desconheça. Capacidades desenvolvidas em diferentes momentos da sua vida. Capacidades guardadas aí dentro. Chegou o momento de trazê-las à tona. De utilizá-las para fortalecer o seu mundo interno. Para que sinta a segurança de fazer aquilo que deseja fazer. De forma simples e natural. Poder transformar a si. Você pode. Pode muito mais do que imagina. Sua mente está preparada. Preparada para te levar além. Muito além. Seus recursos internos estão disponíveis. Tudo aí dentro trabalhará para a sua evolução. Permita-se as mudanças que estão por vir. Permita-se. Profundamente. 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 O que os espelhos da sua mente costumam refletir? Como você costuma se ver? O que você enxerga quando olha para o espelho? Os espelhos da sua mente refletem diferentes imagens. Diferentes formas. Você gosta de ver o que eles refletem? Os espelhos da sua mente refletem. Eles refletem o melhor de você? Ou o pior? O que eles refletem? Suas formas ganham contornos. Contornos que são percebidos pelos seus olhos. Olhos fechados. Olhos abertos. O que você vê quando fecha os seus olhos? O que você vê quando abre? Você confia em seus olhos? Eles realmente enxergam o real? Você confia no reflexo que vê no espelho? Quantas vezes se enganou? Quantas vezes teve certeza? Os espelhos da sua mente refletem. Refletem imagens multiformes. Naturalmente. Imagens que te levam para níveis cada vez mais profundos. Profundamente. Para onde vão seus pensamentos? Que lugares costumam visitar? Pensamentos refletidos nos espelhos da sua mente. Tantos reflexos que perde a conta. Tantos reflexos que já nem sabe mais qual é o ideal. Ou sabe. O que você deseja ver refletido? Qual a forma do seu corpo? O que lhe parece mais aprazível aos seus olhos? Quais são os limites dos espelhos da sua mente? O quanto eles devem mostrar? O quanto eles devem mostrar? O quanto eles devem ignorar? O saber e o ignorar se revezam. Se precisam. Se completam. Um caminho de espelhos. Sua mente te lançará por uma jornada. Uma jornada pela busca do corpo ideal. A busca da estética ideal para o seu corpo. Algo apenas para o seu corpo. Uma jornada trilhada por um caminho. Um caminho que por vezes se curva. Por vezes se mantém reto. Um caminho que por vezes desvia para a direita. Por vezes para a esquerda. Um caminho que por vezes sobe. Por vezes desce. Diferentes relevos. Diferentes desafios. O caminho testa o caminhante. O caminho deseja saber o quanto o andarilho está comprometido. Ele quer saber se quer ir até o fim. Se realmente quer chegar onde deseja chegar. Se suas motivações são profundas. São fortes. Se suas motivações o fazem se movimentar. Quer saber se há coragem. Se há coragem. Se há determinação. Se há engajamento. O caminho quer saber de você. Se você realmente quer. Se você realmente quer alcançar um peso ideal. Se você realmente quer acessar a estética ideal para o seu corpo. O que você quer. O que você quer. Se é isso mesmo. Então. Você pode iniciar a jornada. Põe-se em movimento. Coloque-se a caminho. Tenha certo em você. Não importa o que aconteça. Você continuará. Não importam os desafios. Você os superará. Não importam as agruras. Você será forte o suficiente para continuar. Não importam as privações. Você não desistirá. Porque você pode. É claro que pode. Você está no início de um caminho. Imagine-se. Imagine-se. Imagine-se com um caminho pela frente. Um caminho margeado por espelhos. Espelhos que refletem a sua imagem. Espelhos que indicam o caminho. Espelhos que validam cada novo passo. O primeiro espelho. Reflete a sua imagem atual. Reflete seu corpo atual. O último espelho. Irá refletir o corpo que você deseja alcançar. Refletirá seu corpo ideal. Inicie a caminhada. A cada passo, um novo reflexo. A cada passo que empreende, deixa um espelho para trás. E cada espelho que fica para trás. Retira um pouco do seu corpo. Mesmo que você não esteja mais lá. O reflexo continua. Porque ficou com um pouco de você. Portanto, a cada passo que você dá. Diminui suas medidas. Um processo lento por certo. Talvez nos primeiros passos, nem sequer perceba. Não perceba a diferença. Não perceba a diferença. Todo início de jornada é assim. Os resultados são lentos. O mais importante é que são continuados. Gradativos e contínuos. Como deve ser. Pequenas conquistas que individualmente podem significar pouco. Mas quando somados, alcançam grandes distâncias. Um passo. Um espelho. Avance no caminho. Deixe um pouco de você para trás. Um passo. Dois passos. Os passos se somam. Os espelhos que ficam para trás. Se contam as dezenas. Muito bom. Cada novo espelho. Reflete uma silhueta minimamente diferente. Reduzindo de forma muito sutil. E como isso te fará bem. Como isso te deixará feliz. Um passo a mais. E sua mente processando as atitudes que correspondem àqueles passos. Seus hábitos alimentares. Seus hábitos alimentares ganhando novas configurações. Uma alimentação saudável. Novos hábitos sendo adquiridos. Transfigurados nos passos que dá. Transfigurados no reflexo dos espelhos. Sua mente traçando um paralelo entre sua vida real e sua caminhada. Cada passo. Cada passo representando uma atitude diferente. Uma atitude saudável. Representando a aquisição de hábitos que começam a mudar sua vida. Hábitos que exercitam seu corpo. Hábitos de fazer escolhas saudáveis. Hábitos de exercitar seu corpo. Hábitos de fazer escolhas saudáveis à mesa, ao buffet. Cada passo representa uma nova conquista. Continue. Continue. E que bom. Que bom que pode dar passos à frente. Que bom que tem forças para isso. Que bom que a sua motivação te dá energia. Te impulsiona. Cada novo espelho reflete algo diferente. Uma nova parte de você. Reflete uma nova imagem. Um corpo que ganha formas. Um corpo que se adequa gradativamente. Se adequa à nova realidade. Um corpo que se adequa ao ideal. Gradativamente, os excessos ficam para trás. Os excessos são eliminados. Os espelhos do passado ficam com os excessos. Os novos espelhos refletem um corpo cada vez mais adequado ao ideal. Cada vez mais magro. Formas que se desenham. Formas que se desenham. Contornos cada vez mais aprazíveis. Contornos cada vez mais desejáveis. Contornos que sente orgulho ao refletir. Siga o caminho. Siga o caminho. Continue. Cada passo te deixa mais perto. Cada passo te leva mais longe. Muito bom. Sua mente traça um paralelo entre sua vida cotidiana. E o reflexo dos espelhos da sua mente. Atitudes no real. Refletem mudanças nos espelhos. Mudanças cada vez mais perceptíveis. Mudanças cada vez mais presentes. Sua vida cotidiana ganha novos hábitos. Pequenas quantidades de alimentos saudáveis. Pequenas quantidades que trazem saciedade. Saciedade completa. Pequenas quantidades de alimentos saudáveis que trazem satisfação. Uma satisfação natural. É suficiente para o seu corpo. É tudo o que o seu corpo precisa. Pequenas quantidades de alimentos saudáveis. E seu corpo se adequa à nova realidade. Se adapta aos novos hábitos. Hábitos saudáveis. Comida saudável. Exercício. Estilo de vida cada vez mais saudável. Gradativamente. Naturalmente. Escolhas congruentes com seus objetivos. Escolhas que trazem os melhores reflexos. Os espelhos refletindo o impacto das suas escolhas. Escolhas. Os espelhos refletindo sequências positivas. Uma evolução constante. Uma evolução cada vez mais visível. Você pode. É claro que pode. Continue. 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 Continue sua jornada. Um passo após o outro. Muitos passos já foram dados. E você cada vez mais perto do seu objetivo. Os espelhos te mostrando o que você quer ver. Sua silhueta se transformando. Seu corpo ganhando a forma dos seus desejos. Espelhos refletindo o seu peso que se aproxima do ideal. Muito perto. Continue. Você pode mais. Você quer mais. Você está muito perto de alcançar a estética ideal para o seu corpo. Muito perto. Muito perto. Muito bom. Imagine-se chegando ao seu objetivo. Imagine-se chegando ao fim da jornada. Os espelhos já refletindo o seu peso ideal. Os espelhos te mostrando o que realmente deseja ver. Qual a sensação? A sensação de chegar ao fim de uma jornada. Uma jornada tão importante. Um objetivo tão almejado. Imagine-se em frente ao último espelho. O espelho que te mostra o corpo que deseja ter. O espelho que te mostra a estética ideal para o seu corpo. Como é bom. Como é bom. Permita-se desfrutar esse momento. Desfrutar essa sensação de conquista. De ver refletido o fruto do seu esforço. Da sua dedicação. Do seu engajamento. De ver refletido tudo o que sempre desejou. Desfrute esse momento. É sua conquista. Desfrute. Veja-se alcançando a estética ideal para o seu corpo. Você pode. É claro que pode. Muito bom. Muito bom. Você está pronto para a realidade. Pronto para viver na prática o que foi desenvolvido aí dentro. Pronto para extrair de si mesmo o seu melhor. Sua mente está preparada. Você está preparado. Todo o ferramental interno estará à sua disposição. Aceite. Acredite. Saiba que é capaz. Que pode. Tudo estará disponível quando precisar. Todo o ferramental interno disponível. É capaz de fazer o que precisa ser feito. É capaz de fazer o que precisa ser feito. A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro. Hoje. Amanhã. E depois e depois. Sua mente inconsciente é extremamente poderosa. E irá te auxiliar aí dentro. Naturalmente. Mantenha aí dentro. Mantenha aí dentro essas diferentes possibilidades. E elas continuarão a trazer seus diferentes efeitos positivos. Cada um no seu tempo. É capaz de fazer o que é melhor que a gente puder. É preciso fazer o que é melhor. Employees fora. Muito bom. Tranquilidade. Muito bom. Leveza. Bem-estar. Muito bom. harmonia equilíbrio naturalmente e enquanto isso aos poucos e no seu tempo você pode começar a se trazer de volta voltando voltando gradativamente você pode retornar para o real retornar tranquilamente perceba o seu corpo perceba a sua respiração isso voltando se trazendo de volta tranquilamente despertando 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 você fez um ótimo trabalho por certo obterá ótimos resultados isso muito bom se trazendo de volta voltando à consciência natural despertando despertando voltando à consciência natural despertando muito bom despertando o o o o o o o o Obrigado.